E vê essa moçada bonita? Sim, moleque! Sim, sim! Sim, moleque! A gente vai de bar em bar, vai incendiar na bebedeira E bora, bora se acabar, vai incendiar na bebedeira E aí? Bora, 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 soledão aqui já era Agora bora se acabar, bora, bora dançar a noite inteira A gente vai de bar em bar, vai incendiar na bebedeira E bora, bora se acabar, bora do imbalo da galera Sim, bora, 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 soledão aqui já era Bora, 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 soledão aqui já era Bora, 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 soledão aqui não Aqui não, mulheraga Soledão passa longe Música